Romil do show, olha, tô passando pra desejar tudo de bom, dizer que se você é irmão de preta também é uma pessoa maravilhosa, com certeza, e merece todo sucesso do mundo. E eu tô sabendo que já tem até dancinha da sua música na internet, olha, tá virando hit, hein? Beijo, mais sucesso ainda.